O barulho da chuva te acalma ou te apavora? Se eu fizesse essa pergunta antes do desastre socioambiental que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, talvez muitos de vocês teriam respondido que a chuva acalma. Tanto que existem várias playlists no Spotify sobre barulho de chuva para dormir. Porém, depois do episódio da enchente, muitas pessoas passaram a comentar que agora tem medo da chuva. Esse medo tem nome, se chama ansiedade climática e afeta diretamente a nossa saúde mental. Mas, e se eu contar para vocês que essa senhora da imagem tem medo da chuva desde quando ela nasceu? Desde a década de 70. A dona Alice é uma mulher negra, tem 53 anos, é mãe solo, babá e moradora de periferia. Ela vive numa casa autoconstruída aos poucos por falta de dinheiro. Logo depois da construção, a casa começou a apresentar vários problemas, como goteira, umidade, mofo. Aí o que ela fazia? Ela chamava o pedreiro da família. O pedreiro fazia os reparos necessários, mas logo os problemas voltavam a acontecer. Nessa mesma época, os dois filhos da dona Alice, que eram crianças, desenvolveram bronquite. Mas o que a dona Alice não sabia é que se ela tivesse contratado uma arquiteta antes de construir, muitos desses problemas poderiam ter sido evitados. Mas isso nem passou pela cabeça dela. Porque quem mora em comunidade não tem acesso ao arquiteto. É caro, é inacessível, é inimaginável. E o que ela não sabia também é que não foi coincidência que os filhos começaram a apresentar problemas respiratórios junto com os problemas da casa. Bom, antes de continuar essa história, eu gostaria de me apresentar. Eu sou Carol Rosa de Almeida, nascida, criada e moradora da Restinga, que é uma das maiores periferias aqui de Porto Alegre. Sou urbanista e arquiteta popular, formada com muito orgulho através do FIES. Sou empreendedora social e ativista. Mas acho que o mais importante dessa minha apresentação é que eu sou mãe do Inácio e do João Pedro, companheira do Giovanni, sou irmã mais velha de sete irmãos, inclusive um dele vai ser médico através do ProUni, sou filha de pedreiro e sou filha da dona Alice, que eu acabei de apresentar para vocês e que me dá a honra de estar aqui na plateia hoje. Portanto, eu fui uma das filhas que ficou doente porque a casa estava doente. Eu fui uma criança que tinha vergonha de morar em uma casa sem reboco. Eu fui uma adolescente que sempre quando conhecia uma pessoa nova ficava com medo da pergunta, E aí, Carol, onde é que tu mora? E eu fui uma estudante de arquitetura que durante os seis anos da graduação não viu a minha realidade representada ali na sala de aula. Porque a faculdade de arquitetura não existe favela, não existe desigualdade social, não existe problemas habitacionais. Muito pelo contrário. A gente é ensinado a projetar mansões e museus. A gente vive num país onde 82% da população que diz que já construiu ou já reformou conta que fez isso sem arquiteto, engenheiro ou qualquer tipo de profissional técnico. A maioria dessas casas está dentro de territórios periféricos, ou seja, está em lugares que o arquiteto não chega, não pisa e nunca esteve. E 24 milhões de moradias são consideradas inadequadas para se viver, ou seja, moradias que existem, que estão de pé, mas que não têm o essencial, dignidade. A falta desses profissionais técnicos nesses territórios faz com que a família, as famílias sejam expostas a vários riscos. Risco de segurança, risco de saúde e até mesmo risco de vida. Ah, Carol, mas como assim risco de saúde? Em março desse ano, voltando do hospital com meu filho recém-nascido, eu lembro de ter pensado, Bah, será que a minha casa está limpa, organizada, né, para receber um recém-nascido? E nesse mesmo momento que eu pensei isso, eu fui teletransportada para meses atrás, onde eu tinha feito uma visita domiciliar lá na Restinga para Vitória. Chegando na casa dela, a primeira coisa que a Vitória me conta é que o filho mais novo dela, que tem um ano e meio, já tinha sido internado mais de cinco vezes com pneumonia e bronquite. Porque a casa tem muitas frestas e deixa eles muito com frio, né, sempre tem vento, enfim. Então, imaginem que é um ciclo vicioso. O filho da Vitória ficou doente, porque a casa tem muitas frestas e eles passam muito frio. Ele foi para o SUS, se internou, se tratou e ficou melhor. E daí ele vai voltar para a casa que deixou ele doente. Vocês têm noção do tamanho desse problema? Quando a gente fala de moradia que tem inadequação, a gente está falando de moradia que não é digna. Como a casa da Adriana, que tem parede, só que é uma parede improvisada, de forro PVC, e às vezes a gente vai ver parede de madeirite, parede de telhas, parede de lona, e aí onde a imaginação de vocês consiga levar. Casas como a da Itaúana, que até tem banheiro, mas não funciona. Não tem esgoto, não tem luz, não tem descarga. E a gente também está falando de casas como a da Renata, que literalmente não tem banheiro. Sim, em pleno século XXI, mais de 5 milhões de pessoas não têm banheiro em casa no Brasil. Bom, para além de todos esses problemas gigantes que o nosso país enfrenta, eu vim hoje falar para vocês que uma outra realidade é possível. E ela vem através do acesso. Eu sou arquiteta social desde que eu me formei, mesmo sem ter tido esse conhecimento na faculdade. Nove dias, exatamente nove dias depois da minha colação de grau, que foi mais ou menos um mês antes da pandemia de Covid estourar aqui no Brasil, eu lembro que eu fundei, com zero reais e sem muita pretensão, uma iniciativa de impacto social. E na época eu nem sabia que se chamava assim. A única coisa que eu sabia era que eu não podia ficar desempregada, porque afinal de contas eu tinha um filho para criar, e que eu queria de alguma forma devolver o conhecimento que eu fui buscar lá longe, por tantos anos, na faculdade para o meu povo, para os meus vizinhos, para os meus amigos, para quem se criou comigo. Então, eu passei a oferecer projetos acessíveis e parcelados para moradores de bairros populares e periféricos. Eu passei também a democratizar a linguagem da arquitetura, sem falar o arquitetês. E eu também passei a ir contra a maré. Na pandemia, muitos arquitetos urbanistas, e a população no geral, estavam muito preocupadas e falando muito sobre home office, que as casas precisavam ser adaptadas para o trabalho, para aquela nova realidade. Então, só se falava nisso. Enquanto estava lá a Carol, no contraponto, dizendo que sim, que a gente precisava falar sobre home office, mas que a gente precisava também falar sobre saneamento básico. Porque enquanto as pessoas estavam preocupadas em como elas, a partir dali, iam trabalhar em casa, em casas escuras, em casa que você não tinha vegetação, e eu ficar isolada há um tempão ali, tinha muita gente que era muito mais perigoso ficar dentro de casa, porque a casa era insalubre, estava insegura, do que não fazer o isolamento social. A partir do meu posicionamento e dos projetos acessíveis e parcelados, as pessoas começaram a se identificar, começaram a se interessar, viraram clientes. Mas eu queria mais do que só oferecer projetos acessíveis e parcelados para moradores de periferias e bairros populares. Eu queria entregar algo concreto. Eu queria trazer segurança para essas pessoas. Eu queria trazer saúde. Eu queria trazer também dignidade. Autoestima para essas famílias. Eu queria transformar realidades. E assim a gente vem transformando. Hoje são mais de 600 pessoas impactadas diretamente com acesso à arquitetura, através de projetos parcelados acessíveis, projetos voluntários e também melhorias habitacionais. Porém, não se faz nada sozinho. Aquilo que surgiu sem pretensão, não sabia muito bem como ia fazer, só me joguei. Hoje conta com uma equipe incrível e multidisciplinar, como tem que ser, com estagiário de arquitetura, arquitetas voluntárias, assistente social, designer, claro, os pedreiros da comunidade, porque a gente também tem essa preocupação de movimentar a economia local, e os nossos parceiros, que são vários, inclusive lojas de material de construção, dos bairros periféricos que a gente atende. Nesse sentido que não se faz nada sozinho, eu estou aqui hoje também para honrar todos aqueles arquitetos, urbanistas, ativistas, que vieram antes de mim e que pavimentaram o caminho para que eu pudesse estar aqui hoje. E que diariamente lutam para que a lei da assistência técnica pública e gratuita seja implementada nos municípios do nosso país. Eu também estou aqui hoje para honrar todos os meus colegas que estão vivendo essa mesma época que eu e também estão tendo essa oportunidade, ou esse anseio de transformar a realidade desses locais. E principalmente, eu estou aqui para honrar todos os alunos que estão lá na academia se sentindo deslocados como um dia eu tive e que sonham em um dia transformar as suas favelas. Eu queria encerrar minha fala lembrando que moradia digna é uma questão de saúde pública, moradia digna é direito constitucional, moradia digna não pode ser um privilégio de poucos e não pode ser uma luta só de arquitetos, urbanistas, ativistas ou movimentos sociais. Precisa ser uma luta de todos nós. Porque enquanto tiver alguém, uma pessoa, adoecendo porque a sua casa está doente, ficar sentado de braço cruzado não é uma opção. Muito obrigada. Aplausos Aplausos Aplausos